De pele negra e olhos azuis, Anastácia teve a sua pureza roubada. Ela foi cobiçada, invejada e brutalmente castigada, porém a nobreza que havia em seu coração era algo intocável. A existência de Anastácia representa ancestralidade, representa resiliência e, sobretudo, a voz de muitos e muitas que foram calados. Hoje, celebramos sua santidade com amor. Salve Anastácia. Amém.